Alô, torcedor do Alvinegro, eu sou o Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem rodeios e sem bigode. Para falar as coisas do Alvinegro de Porongabuçu. É, meu irmão, tá difícil. Muito difícil. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Pois é, ó. Joguei a toalha. Não dá, meu irmão. Aí o torcedor carente, o torcedor do Ceará carente, fica inflamado quando o Clebão aquece para entrar, meu irmão. É brincadeira, é muita carência. Ei, torcedor do Ceará, ou vocês aprendem a ser exigente, a subir o sarrafo, a querer mais, ou então o Ceará vai se apequinar. A cada ano. Cinco anos de apequenamento. Mais um ano garantido na Série B. Do ano que vem. O maior orçamento da Série B. Eles me entregam isso aí. Pai, no Sátio é horrível. Não sabe dar um chute. Não sabe acertar um chute. Para dar um passo, ele erra, joga para fora. Agora, aí vocês me inventam Clebão, velho. Ei, meu irmão, eu vou... Vamos comentar sobre o jogo, Dudu? Boa noite ou vamos ter que continuar o sarrafo em cima da maior culpada que é a diretoria? Eu vou aqui tirar o foco do Albeci, sabe? O Albeci é um que colocaram ali para se vir de para-raio. Porque o real culpado estão escondendo, estão passando o pano que é o seu João Paulo e sua diretoria e os conselheiros coniventes com toda essa patifaria, com essa desgraça que estão fazendo com o maior clube do Estado que logo, logo vai deixar de ser. Já não é mais em ranking, já não é mais em participações, em títulos. Só falta perder o ranking da torcida. E esse mal que estão fazendo, Robson barra João Paulo, está acontecendo a médio e longo prazo. E os torcedores, os garotos de hoje são os torcedores de amanhã. E aí o que é que o Ceará entrega para esse torcedor novo, hein? Se não for um pai como o Dudu, que segura o tranco, como eu, como o Alisson, como tantos outros pais alvinegros que têm que tentar com um jogo de cintura mostrar que o coração, que as cores alvinegras, a tradição, mostrar que o momento não é bom, que isso acontece, que o mundo do futebol, ele dá reviravoltas. Porque, meu irmão, para explicar só se for nessa ideia, porque qual é o argumento, e aí eu vou agora bater nos conselheiros, você, conselheiro, vocês são os maiores culpados. Primeiro porque botaram o João Paulo, e o João Paulo endossou a belíssima contratação de um diretor de futebol que só entende de Sofioli lá. Então, o que estão fazendo com o Ceará, mantiveram. O que vocês estavam querendo, parabéns. É manter o Ceará na Série B, e isso está acontecendo. O desmérito total de vocês. Porque vocês... Eu não vou nem dizer mais essa palavra incompetente, porque eu estarei arrumando, estarei arrumando uma moleta para quando as coisas são feitas propositalmente. Porque eu não vejo uma outra explicação. Aí me vem, depois de quase tudo perdido, de precisar de um milagre, aí me vem e contratar jogadores até de qualidade. Ainda tem as minhas ressalvas, que alguns deles vêm de contusão, como o Breno, como o Saulo, ou estou mentindo. Mas eu prefiro esperar para ver. Aliás, eu não vou esperar mais nada, que a Inês já está morta, a vaca já foi para o brejo, meu irmão. Só um milagre para fazer esse time aí jogar. Porque no último jogo, eu comparei Guto com Barroca. Só faltaram comer meu fígado. Não tem mais, não cabe mais comparar Guto com Barroca. Já foi. O Guto agora já tem mais de cinco jogos. É isso, Dudu? Mais de cinco jogos. Então a gente tem que comparar agora é Guto com Guto. E aí, meu irmão, não dá. Mesmo probleminha de um treinador de uma nota só. Ainda me escala o time errado. Colocando um ponta. O time totalmente previsível. Só uma notinha só. Eu jogo pela direita. Porque o Jean Carlos não tem capoeite de ponta. E olhe que o Jean Carlos, na minha opinião, foi um dos melhores jogadores em campo. Participou, defendeu. Mas é aquilo ali. E pode esperar mais. Jogador mediano. O jogador mediano é o melhor jogador do Ceará hoje em campo. Para você ver o nível de jogadores, o nível de elenco que pintavam como o melhor elenco. E tentaram vender para o torcedor que o Ceará era o melhor elenco. E muitos engoliram, muitos nutrinados que não procuram ter o discernimento do que é futebol. Porque, meu irmão, se você começar a analisar com a razão, deixar a paixão de nada, você vai ver que o Ceará é horrível, meu irmão. O Ceará não cria nada. O Ceará fez um gol numa transição do erro de bola do adversário. Ituano, meu irmão. Quem é Ituano na fila do pão? Time que estava a três pontos, estava a um ponto da zona. E o Ceará se engasga com o Ituano. Como é que o time desse ainda fala em subir? Como é que tem gente descarada de falar que o Ceará vai brigar lá em cima ainda? Tem muita gente enganando nas redes sociais. Tem muito diretor dando entrevista, enganando o torcedor. Para quando for, no final do ano, que já está tudo aí já estabelecido, o que vai acontecer. Média e tabela no máximo, sétimo, oitavo colocação. E olhe lá. Aí eles vão bater no peito e vão dizer a gente contratou. Olha quem a gente trouxe. Trouxe Saulo, trouxe Breno, trouxe Fulano, trouxe Beltrano, esse jogador do Corinthians. Depois que a vaca já foi para o Brejo, meu irmão, não adianta. Vocês tinham que ter melhorado e feito a melhor janela no começo do ano. A segunda janela é só para você pontuar do que você errou na primeira janela. não fazer da segunda janela uma salvação para resolver todos os problemas do Ceará. Aí mostram o que realmente vocês queriam estar acontecendo. É enganar o torcedor, dizer que tentou. Mas o intuito de vocês, vocês não são incompetentes nem burros, não. Porque não é possível. Não tem como eu ter essa ideia de que vocês são incompetentes. Incompetente, com o tempo, ele aprende a errar, a não errar. E vocês continuam... Aliás, além de ter erros diversos, vocês repetem também e continuam cometendo os mesmos erros. A gente teve que engolir para o SAT porque não tinha um outro zagueiro à altura. Cadê esse Sidney? Vocês contrataram para quê, hein? Para fazer pagode, para ser o tocador de pandeiro no pagode lá dos jogadores, é isso? Papudinho? Meu amigo, olha, torcedor do Ceará, você que está voltando do Estado com cabeça quente, está na hora de cobrar. Está na hora de esquecer ao Bessim. Ao Bessim é uma tartaruga que colocaram em cima do porte. Estão tentando ludibriar você, torcedor. Porque o real culpado chama JP, João Paulo da Silva, e os conselheiros coniventes que estão dentro de um aparelhamento por interesses, por interesses. E aí, meu irmão, o clube, o clube que se lasque, o torcedor que morra de coração, de desgosto. e aí, meu irmão, e aí, meu irmão,